Olá pessoal, eu sou o vereador Fernando Borja, autor do pedido de impeachment do prefeito Calil. Belo Horizonte, eu peço que você preste bastante atenção na entrevista do secretário de saúde de Belo Horizonte. Depois de assistir, tire você mesmo as suas conclusões. Responde aí, Calil. Belo Horizonte tem hoje 5.355 leitos do SUS. Nós temos 867 hoje leitos de Covid, sendo 220 de UTI e 647 de enfermaria. Mas, como nós não temos hospital de campanha, nós temos uma pactuação com os hospitais 100% SUS e podemos chegar a 2.481 leitos divididos da seguinte forma. 729 de UTI e 1.752 de enfermaria. Vejam bem, gente, esses leitos podem ser ativados a qualquer momento. E esse número, 1.752, equivale a pouco mais de duas vezes do maior hospital de campanha instalado no estado de Minas Gerais. E esse número, 1.753, equivale a pouco mais de duas vezes. E esse número, 2.753, palavras, de um corpo de casa.